Você que vai fazer o concurso da Guarda Municipal já tá sabendo, né? A banca IBFC, banca que ama gramaticalidade, sobretudo análise sintática. Trouxe um caso polêmico que vai deixar você assustado, mas também edificado logo após a vinheta. Pois é, mais uma vez eu venho aqui com você pra falar de um assunto do qual a IBFC gosta muito, mas assim, gosta muito de polemizar. Olha na tela, vamos falar da crase, olha o que diz o enunciado. E essa prova foi aplicada aqui, ó, em Manaus, a FEAM, especialista de fomento. Leia as estruturas adaptadas do texto Capital Intelectual e assinale a alternativa em que a frase não foi corretamente empregada ou empregada corretamente. É uma questão que fala sobre conhecimentos gramaticais de crase. A letra diz assim, o Capital Intelectual permanece décadas à espera de seu justo reconhecimento. Esse à espera de, ó, é uma locução prepositiva. Pelo fato de ela ter base feminina, essa crase está correta. Então a gente manda embora a letra A. Ó a letra B. Uma empresa sem capital intelectual coeso parece um barco à deriva. Você observou que esse à deriva está ligado a barco, que é um substantivo? Esse à deriva é uma locução adjetiva de base feminina. Logo, esse acento grave também está correto. Beleza? Há ainda nos arquivos documentos datilografados à máquina. Ó, esse à máquina é uma locução adverbial de instrumento barra meio. E nesse caso, por ser base feminina, essa crase também está correta. Olha a letra D. Quando os auditores chegaram, ele saiu às pressas. Esse às pressas aqui é uma locução adverbial de modo. Como tem base feminina, o acento grave também está correto. Ei, espera aí. Então não tem resposta, não? Você está pensando que não vai ter resposta? É nessa hora que o aluno que faz estudo reverso, ou seja, estuda por meio de questões, começa a perceber por onde a banca tem caminhado. Você sabe quais são os referenciais bibliográficos, teóricos do IBFC? Ela não tem o hábito de divulgar, mas pelas respostas que ela dá, pelos enunciados que ela constrói, tem como nós sabermos qual é a resposta correta. O que está na letra A, na letra B e na letra D, tudo está pautado de forma integral nos gramáticos da nossa língua portuguesa. A treta está na letra C e ela que vai ser a nossa resposta. É bem provável que você já tenha ouvido que locução adverbial de instrumento não leva a acento indicativo de crase. Porém, nós temos uma série de bons gramáticos e gramáticos de grande respaldo que trabalham esse caso como um caso facultativo, ficando a critério do escritor colocar ou não, sobretudo a depender de clareza, e não é gente fraca não, Evanildo Bechara, Amine Boaynaim, Carlos Nogue, Rocha Lima, Domingos Pascoal Segala, Luiz Antônio Sacone e Eduardo Carlos Pereira. É muita gente boa dizendo que, nesse caso, a locução adverbial de instrumento é facultativa. Porém, a banca IBFC, por conta da massa gramatical que atua na contemporaneidade, preferiu colocar como um caso proibido. Por isso que, nessa questão, a resposta é a letra C. Ou seja, se aparecer locução adverbial de instrumento barra meio na prova da guarda municipal, fique ligado, lembre-se desta aula, deste vídeo, e vá sem medo de ser feliz. É uma polêmica gramatical que você tem que saber, até porque a aprovação vai ou não vai mudar a sua vida. E aí, questão treteira, né? Cheio de heresia e polêmica. Se você gostou deste vídeo aqui, não se esqueça de deixar um like neste vídeo, ativar o sininho pra receber nossa notificação, e claro, se inscrever no nosso canal, porque muitos outros conteúdos como este e polêmicas como essa serão também postadas aqui. Beleza? Bora estudar! Vamos com tudo! Logo abaixo desse vídeo tem uma série de materiais para te ajudar. Tem o Desafio 14 Dias, Guarda Municipal de Manaus, tá? É um desafio, é um projeto bem legal para fazer a pessoa pegar ritmo de estudos. E eu tenho também a matrícula para a minha mentoria 10X à Guarda Municipal de Manaus, tá? Essa mentoria é onde eu vou fazer um plano de estudos para você, vou te ensinar todas as técnicas de estudos, e aí você vai seguir todas as minhas orientações para conquistar a aprovação nesse concurso da Guarda Municipal de Manaus. Esses últimos concursos, Polícia Militar da Amazonas, Bombeiro, Polícia Civil, Detran, Secretaria de Segurança, todos esses concursos que tivemos aqui na Amazonas, ninguém, ninguém aprovou mais seus alunos que nós aqui do Sou Concurseiro Passar, e você vai utilizar a mesma metodologia. Eu também não tenho dúvida nenhuma que eu vou aprovar o número maior de guardas municipais nesse próximo concurso, se aproxima. Quer fazer parte da lista lá de aprovados? Então, ó, dá uma olhada aqui na descrição desse vídeo aqui no YouTube e vamos juntos!